Se eu gostei, eu vou fazer aquele gosto para Dani Batista fazer trabalho melhor para nós. O Fêmea é bonita, coxa do dor, e o Fêmea é uma bonha esposa, que é que tem mais, Madalena. Maria Madalena, Maria Madalena, Maria Madalena, Maria Madalena. Maria Madalena, Maria Madalena, se me abocha que tem mais, Maria Madalena, Maria Madalena, boy, boy, boy. Maria Madalena, Maria Madalena, se me abocha que tem mais, Maria Madalena, Maria Madalena, boy, boy, boy. Oh, 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 Madalena 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 Madalena Se eu gostei, eu vou fazer o que eu gosto Para o Daniel Batista fazer o trabalho melhor para nós Maria Magdalena, Maria Magdalena, Maria Magdalena Maria Magdalena, Maria Magdalena, Maria Magdalena Maria 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 Madalena 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 Obrigado tudo em 11 Que deixem os gostos E os comentários De lei De sabor africano Com 11 sempre está Dani Batista Um abraço para tudo em 11